Gente, esse é um banheiro todo de granito, vocês estão vendo aqui, todo de granito aqui, tudo de mármore, alforrinha, todo de mármore, né, tá vendo aqui, ó, fez o suporte aqui, tá, tá, pra fixar essa porta aqui, ó, fixar a porta de banheiro, tá vendo aqui, todo de mármore, todo seu banheiro, tá, 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 aí ó, a luz dele ali, tá, 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 agora, tudo de mármore, ah, meu velho, todo de mármore aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Agora eu vou ligar a luz, ó, tá vendo lá? Aí, tá vendo a porta? Aí, ó, vou ligar, aí, ó, aonde liga aqui, ó, 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 liga aqui, ó, lá de fora, o buraco aqui direitinho, aqui, ó, estão vendo aqui, tudo de granito, né, é, mostrando pra vocês direitinho a porta, porta de banheiro, é a nova tendência de banheiro, tá, aqui, ó, ó, fixado aqui, lá, vocês estão vendo aqui? Todo de granito, suportinho do fio também de granito, aí, ó, ó, não leva assim, ah, meu velho.